Olá, tudo bem? Eu sou a Valci, eu estou aqui hoje nesse canal maravilhoso da minha irmã para parabenizar ela por três anos de canal. Nossa, é muita bênção, é bênção sem medida, porque muitas vezes nós pensamos até que ela ia desistir, mas não, ela nunca desistiu, porque também ela tem um objetivo nesse canal, que é de ajudar a netinha dela que tem nanismo e que precisa tomar um remédio muito caro. Então, cada vez que nós damos um joinha, que a gente compartilha, que a gente comenta, o Face ajuda a netinha dela nesse tratamento. Então, bora lá edificar outras vidas, trazer alegria para outras vidas, porque esse canal é só alegria, né? Vocês concordam comigo? E bora lá compartilhar, dá muito joinha, tá bom? E ficam com Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite, pessoal. Eu sou a Magali, sou irmã da Elenine e eu quero dar os parabéns para ela pelos três anos de canal. Que bênção, Elenine? Três anos, hein? A gente sabe que não tem sido fácil, né? Tem passado por situações, enfermidades, né? Mas o canal tá aí de pé, né? Porque é Deus que sustenta ele, né? E eu quero te dar os parabéns que o seu canal venha realmente crescer, que venha alcançar muitas pessoas, viu? E o pessoal que gosta, gosta de cidadezinha do interior, os pontos turísticos, né? Ela toca muito violão, canta muitos louvores antigos, é realmente maravilhoso. Então, você que gosta de desconteúdos e conhece amigos, familiares que gostam, escreve lá no canal, compartilha com eles, curte, que você vai estar ajudando também a netinha dela, que tem um problema de nanismo e que precisa tomar remédios bem caro e o canal tem ajudado com isso. Então, Elenine, parabéns. Que Deus continue abençoando, viu? Boa tarde, pessoal! Tô aqui muito feliz e alegre por minha irmã, sim! Elenine de Oliveira Souza. Três anos de canal YouTube, ela está completando hoje, exatamente hoje, aniversário dos três anos dela aí de canal, só tem postado conteúdos maravilhosos, coisas que nos edificam, a nossa vida, os hinos, todos cantados aí ao vivo, tocados no violão ao vivo, tudo maravilhoso. Gente, tudo de bom, uma relíquia maravilhosa que ela tem feito. Simplesmente, tudo que ela posta são relíquias maravilhosas do Senhor pra nós. Então, gente, vamos dar essa força, vamos continuar. Teve um tempo que ela quis parar aí, porque ela ficou realmente muito doente, mas Deus restaurou a vida dela, deu saúde a ela, ela veio que veio com tudo, gente. Vamos entrar lá, vamos compartilhar, vamos deixar joinha, vamos comentar, vamos nos inscrever em primeiro lugar. E é isso aí, pessoal! Vocês não vão perder nada, é só acrescentar coisas boas nas nossas vidas. Esse canal é maravilhoso, é uma bênção. Ela tem uma netinha que tem nanismo, quero dizer pra vocês. Esse canal, o propósito é isso, é conseguir ajudar no remédio da netinha dela que tem nanismo, né? Então é isso, pessoal, tô feliz por ela, tô feliz por ela sabe ser como é, assim, pra frente, olha, corajosa. É isso aí, mana! Você é maravilhosa, hein? E sem contar que ela é a nossa florzinha violeta lá no outro grupo que a gente tem, viu? Ela é a violeta sorridente, essa pessoa maravilhosa que é a Elenide Oliveira Souza. Beijo pra todos! Fiquem com Deus! Gente, a Manu vai na escola, olha, com tênis novo, com a bolsa nova dela, que linda, não? Vamos indo ali, má? Olha a Manuzinha indo pra escola, né, má? Sim, má? Com a bolsa nova dela. Olha a bolsa nova dela, que linda, olha lá, que chique. Eita, Manu, corretando de motoco. Olha, passou de mim, vai, vai indo, vai indo. Passou de boa da vovó. Cuidado com os cocôs aí, hein, com essa bolsa nova pra não sujar. Não vai pisar com o tênis novo no cocô. Olha lá, gente, que graça. É uma peninha que ela viu. Ela vai parando e vendo as coisas, né? Olha a Bintinho, vai cantar. Fala oi, gente, aqui. Fala que oi, gente, tô indo pra escola. Que Deus abençoe vocês. Aí. Aí. Vamos lá, vamos que vamos. É? Que pequenininho. Fala oi, tudo bem? Ai, que belezinha. Que belezinha suas amiguinhas, né? Fala. Fala, você está sozinha, é? Um pouquinho? Você vai na igreja hoje? Vai, né? Ah, mano, lançando aqui, gente. Oi? Lá em Cândido Mota Cândido Mota não é terremoto Não, menina, o que é isso? Cuidado, balança só um pouquinho Já vai, tá? Um minutinho, tá? Pra você balançar, tá bom? Vai, conta Um Três Cinco Seis Oito Sete Nove Dez Mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Muito bem, agora bem rápido, vai Um, vai Um, vai bem rápido Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Amor O Faz Milagre Que Então Lá Nessa o que cor que a nossa bandeira verde fala verde que a outra cor azul e a outra cor isso mesmo você gosta da bandeira eu amo essa bandeira chama da nossa pátria brasileira né linda essa aqui é outra bandeira você não sei nós não queremos outra bandeira para o Brasil essa é a mais linda não é e aí